O ponteiro aqui é meio estranho, rapaz, não tô familiarizado com esse rádio aqui do Coronel Bello. É um ponteiro aqui meio estranho, não quer andar pra frente nem pra trás, meu negócio meio mal assombrado aqui. Mas não tenho problema pra te ouvir, não. Tá grave, meu irmão? Então tá aí, meu camarada, queimou o açouro. Me lembra muito, rapaz, me lembra muito a transmissão do amigo lá da... da freguesia do... Então tá aí, não tá legal. Eu vou melhorar, hein, sim, você pode passar ali um patrão de pormenado. E aí, seguindo a viajar, um cheio de voando pra Campo Grande, pro Tonio não brigar comigo ali, nem o Fernando. Só um rolo atrás, o Meraba, o Triângulo Mineiro, boa noite, amigo. Boa noite, então siga por aí, fale à vontade, sem pressa, ok? Câmbio, peixe aí, sete, sete, dois, dois, três, meia, trouxe a sintonia. Não, mas o Mad Max, você vai me desculpar, meu nome, o peixe aí, sete, 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 dois, três, meia, mas o Mad Max só tem o som que é daqui, gente. É importante, passou, a cidade mude sem pé, Jacarei, cara. Você vai precisar falar alguém aqui, desculpar aí, eu faço até desculpar aí. Contei, Ribeirão Preto, pera aí, só um pouquinho, Ribeirão Preto, um instantinho. Nada, cara, você não vale nada agora, eu acabei de crer a personalidade que você tem, cara. Isso mesmo, ainda bem que você sabe o cara da freguesia na Brasília, né, já viu? Já não vale nada, cara, eu acabei de crer.